Salve salve povo não deu tempo de falar nada antes mas estamos aí não fecha sinal não fecha já tô atrasado fecha não por favor e deu deu para passar top quase passei na amarelo ainda o bus aí gente bus 100% elétrico qual o tamanho dele também cabe cinco pessoas e é tudo melhor colocar um mototaxi para fazer o transporte de pessoas vocês perceberam que eu paro sempre paro nas interseções à direita não paro né reduzo bem a velocidade porque a preferência aqui gente é sempre de quem vem à direita não importa se você está numa avenida se você está em uma via rápida a preferência aqui é sempre de quem vem da direita ou seja para quem pretende vir aí muita atenção quem vem aluga carro vem com viagens tal muita atenção com isso porque a preferência sempre é de quem está vindo da direita e isso é causa pode causar muito acidente aqui para quem não conhece porque às vezes a gente pensa que a gente está numa numa avenida alguma coisa do tipo e que a preferência é nossa mas na verdade não a preferência não importa se você tá numa avenida se você tá no a não ser que tenha um semáforo né se tiver um semáforo ok mas se não a você tiver uma placa de stop para pessoa aí a preferência era sua mas você não tem como saber se tem uma placa de stop ou não né se você só vai ver depois então aconselho a sempre parar nos cruzamentos aqui por exemplo aqui não achei que era uma rua aqui tá vendo que tem uma rua que adjacente aqui então a preferência se vir alguém ali a preferência dessa pessoa aqui igual tá certo então por isso que eu sempre olho só para direita porque quando é da esquerda a preferência é minha né se tiver alguém à minha esquerda a preferência é minha então o que que acontece é o seguinte vou parar aqui então o que que acontece é o seguinte vou colocar no neutro senão ela morre que é assim quando você desce o pezinho ela 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 automaticamente morre então a preferência é de sempre de quem vem à direita meu povo já é um parquezinho aqui agora dá um treino aqui de boxe o que fala boxe francês são as as modalidades que a gente conhece mais aqui bom e aqui também eles falam jiu-jitsu brasileiro aqui eles não falam só jiu-jitsu aqui eles sempre falam jiu-jitsu brasileiro bom meu povo vou ficando por aqui é nóis hein ah ela lá é nóis e fui